Um homem vai comprar remédios com a família, sem saber é recebido no balcão. Sabe por quem? Por assaltantes. Os bandidos renderam todos os funcionários, levaram dinheiro e até carro de clientes. Cena de cinema? Não. Imagens gravadas pelo sistema de segurança de uma farmácia assaltada no setor Faisalvilha, em Goiânia. A repórter Liliane Bueno tem mais detalhes dessa história. E também o repórter Lucílio Macedo, que mostra essa questão de segurança que está precária aqui em Goiânia. Veja só. Falamos direto do Parque Tremendão, em Goiânia. Sabe por que, João Deval, Luciana, telespectadores? Por que os moradores aqui estão indignados com a falta de segurança? Por exemplo, você mora aqui há mais ou menos quanto tempo? Acho que tem uns quatro anos. Quatro anos. Aconteceu algum roubo essa semana nessa rua? Só na rua da minha vizinha ali. Eles levaram a televisão, um telefone, a câmera fotográfica, o foninho e um sapato. Maria Lucinda foi assaltada há um mês na rua Cláudio Moreira dos Santos, onde ela mora. Armados, os bandidos levaram até os brinquedos da filha dela. Nós estamos pedindo mais segurança para o nosso bairro, porque precisamos. Ninguém pode sair aqui cinco, cinco e pouco da manhã. Ninguém pode sair seguro. Todo mundo já sai com medo. Insegurança na rua e nas casas. No último sábado, roubaram a TV, tablet, dois celulares e uma máquina fotográfica na residência deste motorista. A vizinha ligou para nós e falou, nossa, a casa acabou de ser arrombada. Aí voltou que só estava o buraco. Os bandidos não estão poupando nem as igrejas. Dizem que quem canta os males espanta. Marcial dos Teclados também acredita nisso. Tanto que fez uma música alertando as autoridades. Aqui, os comerciantes estão assim, atrás das grades. Problema mostrado, só que os moradores querem mesmo é a solução. E aí, polícia civil, polícia militar e autoridades. Liliane Bueno, onde é que você está? Eu só sei de uma coisa, aí também falta segurança? É com você. É isso mesmo, viu, Lucilio? Aqui no setor faz salvilho, os bandidos não estão dando sossego. Segundo a população, falta muita segurança. Assaltos a residências e a comércio já estão se tornando frequentes por aqui. E a população realmente está revoltada com isso, né, Jorge? É verdade. Inclusive, na minha casa lá, na rua da minha casa, um colega meu advogado, ele foi deixar a namorada dele em casa e eles levaram a pageira dele importada. E 12 anos que eu moro aqui, constantemente a gente tem notícia de assalto, de assassinato. Aqui realmente está uma festa para os bandidos. Aqui está complicado, né? Nem dentro de casa mais vocês têm segurança, Claudio? Não, aqui ninguém tem segurança. As famílias evitam de sair até a noite de casa, não fica mais conversando nas portas. Realmente, a segurança nossa aqui está precária. A gente vê poucas viaturas passando aqui no setor. Quase nove horas da noite. Os funcionários já estavam fechando a farmácia quando os quatro assaltantes entram no estabelecimento. Repare que eles levam o funcionário para os fundos da loja, revistam os bolsos dele e roubam o celular. Na parte de baixo da tela, é possível ver um outro funcionário que foi obrigado a ficar sentado. Os assaltantes são bastante violentos. Observe que o homem de camisa vermelha chega a apontar a arma para a cabeça da dona da farmácia, exigindo que ela fale onde fica o cofre. Enquanto isso, o outro assaltante ao fundo fica gritando, mandando o comparsa atirar. Minutos depois, um cliente entra e também é levado para os fundos do estabelecimento. A ação foi rápida, mas o prejuízo foi grande. Este assalto aconteceu aqui nesta farmácia no setor Faisalville 1 na última terça-feira. Os criminosos fugiram, levando R$ 350 que estava no caixa, vários medicamentos, celulares de funcionários e clientes e até o carro da proprietária. Como o veículo tinha bloqueador, ele foi abandonado a poucas quadras daqui. Mas ainda não existe nenhuma pista que leve aos suspeitos. Este não foi o primeiro assalto à farmácia. Apavoradas, as vítimas têm medo de mostrar o rosto, mas lembram dos momentos de terror e pedem mais segurança. Eu acho que precisa de mais policial na área, em termos de estar olhando não só a gente, mas a população em geral também. Porque aqui não é só nós que somos assaltados, os vizinhos de casa são assaltados. É triste a gente ver aquela imagem que nós mostramos, né Luciano, você que está em casa também assustado. Os bandidos chegam, arma na cabeça da mulher, o outro manda, atira, 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 se ela não mostrar o cofre. O cidadão chega para comprar um remédio e é atendido, né, atendido pelos assaltantes. De dia, ignoram as câmeras de segurança, não estão nem aí se estão sendo filmados ou não, estão certos da impunidade, são violentos, agressivos, tanto com os clientes quanto com os donos dos estabelecimentos. Você viu nessa reportagem que um deles gritava para que o comparsa atirasse na cabeça da dona dessa farmácia. Um absurdo, nós fomos buscar um retorno na Polícia Militar, o comando da PM, responsável pelo policiamento aí no setor Faisalville, nos informou que vai empregar o serviço de inteligência no bairro para identificar e prender os criminosos que estão praticando esses assaltos na região. Quanto ao Parque Tremendão, o comando da Polícia Militar, responsável por essa região, pelo policiamento, nos informou também que já estão sendo designadas operações de intensificação da segurança aí nesse setor e também bloqueios no bairro com a finalidade de retirar armas e os criminosos das ruas, que isso tudo seja urgente.